Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Batalha das Cordas. Hoje eu separei dois gigantes da indústria dos instrumentos musicais. De um lado nós temos o PHX Camerata e do outro nós temos outro gigante das cordas, o Giannini NW-T1. Quem será que vai ser nocauteado dessa vez? Quem será que vai vencer a batalha? Separei aí diversos quesitos muito importantes, fiz uma análise profunda e vou passar para vocês o comparativo para vocês escolherem qual o melhor instrumento. Então o primeiro quesito observado foi as tarraxas. E quem será que levou a melhor, o PHX ou o Giannini? Bem, nesse quesito aí a PHX está bem superior, qualidade bem superior ao Giannini. Então ele leva o primeiro ponto da contagem. Quesito acabamento. Bem, o Camerata tem um verniz muito fino na parte lateral e parte do fundo. A parte frontal tem apenas um leve tratamento que não possui película. Já a Giannini, ele é todo um tratamento fosco, mas ele fica um pouquinho atrás do Camerata. Avaliei, já tenho aqui no canal Camerata numa das avaliações, mas já peguei outros Cameratas e todos ficariam à frente desse modelo em especial. Claro que a linha Camerata. Então, novamente, o segundo ponto vai para a PHX. No quesito escala, a PHX é em Rosewood. Já a Giannini é em pau-ferro. Então, a Giannini deu um pau na Camerata nesse quesito aí. Ponto para a Giannini. No quesito rastilho e pestana. Ambos os modelos são em osso. Então, empate técnico. Ponto para os dois. Um quesito que me chama a atenção e que eu não podia deixar de botar aqui nessa tabela é a questão da regulagem. E o PHX sai muito à frente da Giannini nesse quesito. Ele é um instrumento que vem bem melhor regulado do que o Giannini. Então, ponto para a PHX. Agora, o quesito cavalete. A PHX é em Rosewood. E a Giannini em pau-ferro. Então, o Giannini está destruindo nesse ponto aí. Muito melhor. Ponto para a Giannini. Quesito tampo frontal. Ambos são em spruce maciço. Então, ficou empatado. Ponto para a PHX e ponto para a Giannini. No quesito lateral e fundo. A PHX é em Rosewood. Já a Giannini é em buia maciço. Então, ele tem um equilíbrio melhor de frequências. Ponto para a Giannini. Então, nessa batalha em custo e benefício, quem venceu foi empate, pessoal. Os dois ficaram com a mesma pontuação. Então, qualquer um dos dois que você adquirir vai estar dentro do mesmo padrão e mesmo nível. Então, isso foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários quem vocês querem que eu coloque aí no ringue. Também deixe o like e ative as notificações. Obrigado por acompanhar o canal e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!